O que é isso? Bom dia Ele vai tratar o seu layout de vida Em Jesus E quando ele fala sobre a sua cidade A nossa life ideal É a minha vida ser o meu Quanto é o seu layout? O que é isso? A sociedade vira O que é isso? Por isso? A história do Brasil E o que é isso? Eu sou professora, adoro professora, minha vez que me estourou completamente. Eu sou uma cultura de muitas generais, pais que eu não tinha, entendeu? E também, certamente, ainda mais grande, eu adoro professora. Você faz parte de um projeto aqui em todos os homens. Você olha o papel e você pode participar aí? Correta. Eu também participareço, porque eu tenho empregados, que estão me assistindo, eu tenho muito bem. E eu também, como é muito próxima, que é o seu casco ou o meu casco, esses filhos não vão ter que acessar esses filhos. Eles podem participar o tempo inteiro, e eles têm uma direção. Mas eles estão bem diferentes, e eu convido a vocês a acertar os exercícios do seu dinheiro. Porque uma pessoa melhor, hoje eu só tinha aqui, muita coisa para poder acessar, para poder se ver, há muitos. Um perigo, não tem uma pessoa melhor, sabe o Deus grande? Eu me deixo atrás, eu chego novamente, a feira do meu Jesus. Você vai ver a história na tua vida, em um nome de Deus. Vai a feira de fazer parte dos seus homens. Absolutamente, não tem nada de trabalho. Assim como eu dou minha vida, eu creio, que a sua vida também, em um nome de Deus, que a sua vida também vai ser nunca assim. Não tem ou não tem necessidade. Garante-me de Deus. Graças a Deus. Aquilo é uma situação de mim, depois que eu me despegue, e 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 depois que eu me despegue, com Deus.